Fala guerreiros, Thiago na área, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma exploração, mais uma lenda nova que foi passada pra gente, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago, já estamos aqui na frente, né? Estamos aqui na frente, pelo que eu vi a casa já está aberta, a porta está aberta ali. A gente não entrou lá ainda, pessoal, a gente vamos entrar junto com vocês. O que foi nos passados é que aqui morava uma família nessa casa e a mulher, alguma coisa entrava nela, possuía ela, né Thaís? Mas direto, dizem que direto ela era possuída por algum demônio, né? Por algum demônio. E diz que o padre vinha aqui a cada seis, cinco meses fazer exorcismo nela, que o trem quando pegava ela ficava feio mesmo, Thiago. Cara, tem pernilongo a Miguel aqui. Diz que todo mundo conhecia essa mulher, todo mundo tinha até medo dela, porque do nada assim ela já... Alguma coisa entrava nela, né Thaís? Entrava nela e ficava ruim. É, e na última vez que o padre veio aqui para fazer o exorcismo, o demônio que estava dentro dela não quis sair e acabou fazendo ela se matar. E depois disso a família pegou isso e mudou da casa, né Thaís? Thiago, eu fico imaginando, porque diz que o negócio era feio mesmo, diz que ela se transformava, a voz dela se transformava. Sim, diz que os filhos viam e ficavam aterrorizados, diz que era feia a coisa, né Thaís? Diz que ela era uma boa pessoa, Thiago, só que diz que nunca saiu dela, ficava... Quando o padre vinha e fazia o exorcismo, ela ficava boa durante um tempo, sabe? E depois voltava, ai, estranho isso daí, né cara, imagina? É estranho, mas demônio é assim mesmo. Para a família, para a família, imagina conviver com um negócio desse, não sabe qual o momento que ela vai ficar desse jeito. O supernilongo está pegando você? Bastante. Rapaz, que ele está de embaçado. Thaís, eu reparei aqui, você viu que tem uma casa aqui na frente do negócio? Aham, eu acho que é uma casinha de cachorro, vamos dar uma olhada em tudo aí. Galera, a gente está fazendo a exploração agora de dia aqui, vamos entrar lá dentro, vamos conhecer, também ver como que é a casa, né Thaís? Isso. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal e também se inscreve no canal principal nosso, que é o Thiago Furacão, que a gente vai de noite nas lendas e chama para tentar capturar, né Thaís? Isso. As aparições, manifestações, vídeo top lá, galera, o link está na descrição. Esse canal aqui é só para a gente vir de dia, explorar o local, ver se não tem buraco, para a gente voltar durante a madrugada. E durante a madrugada a gente faz a exploração sobrenatural, a investigação sobrenatural. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Então bora. Thaís, vamos dar uma olhada aqui primeiro? Vamos. Daqui a pouco os mosquitos levam nós, Thaís. Muito mato, né Thaís? Muito mato, né? Olha, tem bastante tira aqui. Tem. Ah, Thaís, eu acho que era tipo uma casinha de cachorro, um canil. É. Pela altura ali. Escutou? Você escutou? Ai, que susto, Thaís. Tem alguém aí? O carro parou lá. Aqui tem um negócio de caminhão antigo. Aqui eu acho, Thiago, que deveria ter uma tuia, sabe? Para guardar. Pode ser. Veneno. Tipo um parracãozinho. Que susto. Tomar cuidado com o abro, hein? É, provavelmente cara de coisinha de cachorro. Um canil, né? É, deveria ser. Porque olha a altura aqui, ó. A sua lanterna, ela tá pra... Hã? Pra frente. Ilumir aqui pra você ver. Não. Não? Tá normal. Aqui. Ela tá certa. Vamos lá pra casa? Vamos. Aqui era, então, eu acho que era uma tuia de guardar as coisas e ali um terreirão. E o nosso carro tá lá na frente. Cara, e aqui é só plantação, galera. Plantação aqui. Até nós vindo pra cá, nós vimos bastante trator, coletadeira já colhendo, né? Sim. Já tá na época de colheita. Pelo jeito, tem um fundo ali também, ó. Tá vendo? Parece que é grande essa casa, hein, Thiago? Vamos ver se a gente consegue entrar. Thiago, parece uma casa boa, né, cara? Parece boa, né? Material, tudo. Cara, olha aqui onde o bicho picou. É. Será que não vai conseguir entrar aí, cara? Então. Dá pra pisar ali, não dá, não? Nossa, tá muito pico. Caralho, mato. Cara do céu, faz tempo pelo jeito, hein, ó. Meu Deus do céu. Diz que foi a última família que morou aqui, né, Thiago? Foi. Depois ninguém mais quis morar aqui. Na verdade, o dono não quis mais colocar caseiro aqui, né? Certo. Diz que o dono morava na cidade, pessoal, e quem morava aqui... Era os caseiros, pessoal, que trabalhava. Era o caseiro que trabalhava. Licença. Ele tinha um vermelhão, ó. Tipo, assassino. Que era uma sala, será? Acho que é. Provavelmente, olha aqui o que tem isso. O cadeado ali, tá vendo? Uhum. Tem alguém aí? Que casa sinistra, velho. Cortaram o fio, ó. Eita, Thiago. Estranho. Onde é? Tem um quarto. Porta aqui. O cadeado também. Mas era uma casa boa, gente. Uma alvinaria, né? Diferente, né? Quem achou isso aqui uma casa boa, que daria pra morar, comenta aí nos comentários. Cara, é só jogar um piso aqui, ó. É, só um piso aqui. Cara, mas eu achei que ela ia ter um clima mais pensado, Thiago. De dia, hein? Ah, de dia, outra coisa, não tem isso. Foi, bicho. Então, mas geralmente a gente entra em algumas casas, tem um clima meio estranho, né? Deixa eu tomar uma ideia. Mas essa cozinha é sinistra? Olha aí em cima da sua cabeça. É, velho? Tem nada que dá pra subir, né, velho? Não tem. Ó, outra janela com o cadeado. É. Todas as janelas aqui tem cadeado. Que incrível. É, as três que a gente já viu isso aí. Ih, é um quarto grande, tá? Olha o tamanho desse quarto aqui. Tá exigindo alguma coisa aqui, ó. Queria olhar lá em cima. Hã? Parece que tem alguma coisa escrita aqui, ó. Parece mesmo. Fã, fã, sei lá o que tá escrito aqui. Parece que foi feito com a unha, Thiago. Agora olhando, parece que foi feito com a unha, ó. Será que entrou um negócio dela e ela fez isso aqui com a unha, assim? Tava arranhada? Sei lá. Escreveu com a unha. Aqui é o banheiro muito macabra, velho. Nossa, velho. Banheiro muito macabra, sim. Não tá estranho, né? Isso aqui, ó. Pendurado aí, ó. Na porta. Não sei. Tem moral de abrir a patente aí? Tá limpo. Geralmente a gente vai nos locais aqui. Só pra vocês verem, você vai almoçar depois. Verdade. Ó, cupim aí, ó. Ó, cadeado aqui. Olha aí cupim também, ó. Então. Tá cadeado aí? Tá. Você sabe onde tem um cupim, né? Olha ali. Demora. Ó. Trincado. Ali é mais um quarto? Aqui eu acho que é uma espinha, aqui uma coisa assim, cara. Ah, porque é menor, né? Então era provavelmente sala, dois quartos, banheiro, cozinha e aqui uma despensa. Grande também, né? Grande. Olha. Acabou até uma cama aqui, Tiago. O que? Virei isso aí. Ó, todas as tomadas estão com fio cortado. Virei isso que você tem me chamando? Chamando? Oi? Não. Estão em casa. Você não escutou, não? Não. Aqui provavelmente era o fogão, ó. Cuidado tanto de gordura na parede. Verdade, né? Olha a varanda. É, é uma varanda aqui. Caramba, o que? Ai, sandália dela, Tiago. Sandália dela? Ah, deve ser, ué. Olha ali, rococo. Olha a marmita ali, ó. A marmitona. Olha, tem um carrinho de greginho aqui, cara. Que ideia do bicho, hein? Isso aqui era uma família, mas não foi fácil. A gente tinha quantos filhos, né? Não foi fácil. Aqui era um balcão, eu acho, hein? E aí era o tanque? Aqui provavelmente não é o tanque. Só que tinha alguma coisa aqui, eu acho que... Ó, Tiago, acho que lá era a caixa d'água. Acho que aqui na câmera não dá pra ver, mas ó, tá vendo que lá era lá? Ah, é verdade. Acho que era a caixa d'água ali. Caixa d'água mesmo. Ó, pezinho de goiaba, com as goiabinhas. Será que tem uma goiaba ainda? Não. Ah, e aqui eu acho que tinha mais coisa, ó. Tinha mais uma varanda. Então, é... Caiu outra, né? É porque eu vi isso aí, é isso que eu falei. Ó, tem uns tijolos ali. Galera do céu, que... Aqui eu acho que era tanque, né, amor? Ó. Que era tanque, eu acho que aí era a máquina. Que casa louca, cara. Ó os varalzinhos aí em cima da sua cabeça. Mas, Tiago, é uma casa boa, né, cara? Boa. E o patrão, né, o dono do cítio, não quis de jeito nenhum que mais ninguém morasse aqui, cara. Será que o problema era a casa? Eu acho que ele ficou com medo de ser a casa, né? Tipo, como a mulher faleceu aqui, vai que ficou alguma coisa aí. Vocês olham ali, tem uma janelinha, cara. Quer ver? Uh-uh. Você acha que ele poderia ter achado que o problema era a casa? Eu acho. Pode ser também a casa. Então, não foi falado pra gente, pessoal, que vê alguma coisa aqui, né, Tiago? Não foi falado, né? Não, a única coisa que foi falada pra gente é sobre essa mulher, o que aconteceu. E depois ninguém quis mais vir. Que ninguém quis mais ficar aqui. E que ela morreu aqui dentro. É, que ela morreu aqui em um desses exorcismos. Sim. Mas, gente, imagina as crianças, se ela tivesse filho, né? Provavelmente tinha, porque foi falado que era uma família. Imagina as crianças vendo um negócio desse. A gente pode vir no dia a noite aqui, daí, chamar, 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 chamar. E ver se tem alguma coisa ruim aí. Aqui fica legal também, cara. A gente, qualquer coisa, deixar umas câmeras gravando a noite inteira. Sim, ó. Colocar uma aqui fora, assim, ó. Não grava a noite inteira por causa de bateria. Mas grava um bom tempo, né, cara? Como aqui, Tiago, ó, tem a visão praticamente da casa inteira, ó, né? Sim, cara. Entrada pros quartos aqui. Daria pra deixar uma câmera bem aqui, assim, ó, filmando tudo. Fica mesmo, cara. Pega a visão de tudo aqui, né? Uhum. Mas isso daí é só se o pessoal quiser que a gente volta de noite, né? É, pessoal, aqui é um local muito longe, muito longe mesmo. E a gente veio aqui, né, Thaís? Passaram alguns locais pra gente, né? Uhum. Pra essa região e a gente tá fazendo a investigação. É um local, assim, bem distante. Mas se vocês quiserem, a gente vem aqui e faz a investigação. Porque a casa aqui, falar pra você, cara, é tipo assim, ó. Olhando assim, é uma casa grande, boa, tudo. Sim. Mas é um mistério mesmo a casa. Por que que ela vai tá assim, né? Então, e a sabida do acontecimento aqui é mais estranha ainda. O que eu acho mais mistério é o dono, suponhendo. Tipo assim, a casa é boa, ele poderia pôr outras pessoas pra trabalhar aqui, né? Então, mas vai saber também que se ele... Será que ele já não viu nada aqui? Será que não aconteceu nada com ele? Então. Entendeu? Não sei. Quem passou isso daí pra gente é quem conhece dessa história aqui, né? E a gente veio hoje pra conhecer. Se vocês quiserem, a gente volta de noite pra saber se realmente existe alguma coisa. Se tem alguma coisa que ficou aqui no local, né, Thaís? É. Que muito acontece, Thaís, esse negócio de exorcismo acontece muito, tá? Lógico que acontece. Sim, sim. A pessoa acabar morrendo em exorcismo. E disse que era direto, né, Thiago? Que eu tinha que fazer. Diz que ela ficava um tempo bom, depois voltava esse trem ruim nela. E eu escutei alguém chamando, cara. Estranho. Cabelha? 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 Esqueira. E não tem ninguém, né, cara? Vamos sair ali? Vamos. Ó, aqui tinha até uma calçadinha pra ir até o final. Pelo jeito, essa casa aqui faz tempo que ela tá assim, cara. Faz. Faz tempo. Oi. E aí, galera? Mais aí uma exploração. Se você gostou dessa lenda aqui, dessa casa, deixa o like aí, ó. Se inscreva aqui no canal e deixa no comentário se vocês querem que a gente venha aqui de noite, instala câmeras, faz alguma comunicação, né, Thaís? Isso, a gente tenta. Vem com o K2, vê se tem alguma coisa aí. Deixa aí nos comentários aí. Vambora, Thaís? Vamos lá. Galera, até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Obrigado.